O presidente da Ordem dos Engenheiros da região norte considera que o que se passou no sábado no Porto foi mesmo um fenómeno de precipitação intensa. Diz que agora é preciso fazer testes de stress, mas admite que as obras do metro aumentem a instabilidade. Aquilo que assistimos ontem no Porto foi um fenómeno de precipitação intensa, que cada vez mais vão ser mais frequentes. Nós estamos já a assistir a uma alteração do perfil de pluviosidade, de precipitação, e cada vez mais vai ter estes picos de intensidade. E que há pontos críticos da cidade, não foi só nos Aliados, na Romozinho da Silveira, aqui em Gaia, hoje assistimos também a Arouca, a linha do Douro está fechada. Por isso é necessário que as infraestruturas comecem a ser olhadas e comecem a ser feitos testes de stress e comecem a ser analisados quais é que são estes pontos críticos e se elas são capazes de fazer face a estes picos de precipitação que estamos a começar a assistir. No caso da Mãozinho da Silveira, não podemos negar que a obra que está ali a decorrer da Estação de São Bento e da Nova Alinha de Metro, que provoca instabilidade, o sistema de adrenagem de águas pluviais é condicionado, está a ser desviado, está a ser intervencionado e que aumentou o fator de risco. Aquilo que não podemos é dissociar é que aquilo que assistimos foi um fenómeno de precipitação intensa, em que em locais críticos que já era normal haver problemas, eles foram reforçados. No caso da Rua Mãozinho da Silveira, aquilo que aconteceu foi que o Rio de Vila deixou de ser capaz de receber a Iago ou não a recebeu, pelo menos na sua atualidade, e ela passou a correr à superfície.